Na última Solo Cash Cup por vitória, o Pro Player, conhecido como Nixir, pegou uma partida com 20 eliminações. Sim, ele pegou 100 dólares com 20 kills. E hoje a gente vai poder conversar com ele sobre essa partida, pra eu perguntar algumas coisas pra ele e esclarecer algumas dúvidas com vocês. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, não se esquece de me apoiar usando o código OLUI na loja de a gente comprar qualquer coisa. Seja skin, dancinha, picareta, passe de batalha ou qualquer outro jogo na loja da Epic Games, isso vai me ajudar demais. Olha isso, mano. Ele jogou duas partidas e só na terceira que ele conseguiu pegar a win. Onde será que ele tava caindo? Porque aqui ele morreu com 12 minutos e aqui ele morreu com 2. Vamos descobrir, né? Fala, Nixir! E aí? 20 kills numa Solo Cash Cup é pesado, hein, cara? Você tava forçando pra pegar a kill ou elas só vinham por consequência? Eu já tava meio tiltado aí, que eu tinha morrido as duas primeiras trollando. Mas eu rusho bastante na maioria das Cash Cups solo. Tipo, todas as finals eu rusho. Mas, tipo, bastante kill vem em free. Mano, parece que você vai pegando as kills cada vez mais frequentemente, tá ligado lá? Então, tava caindo aonde, mano? Tava droppando nessa casinha aí. É porque os dois pro Robb estavam indo lá no drop do Let's. Drop do Let's é qual deles? É ali do lado de Cidadela. Do lado de Pelafitos ali, aquele split. É esse daqui que você diz, né? Aham. Porque tinha muito cara lá, daí eu decidi trocar. Eu nem tinha a Glider aí, eu já tava tiltado já. Tu não tem drop pra Solo, né? Não. A maioria das pessoas não tem drop pra Solo, que é em qualquer lugar. Você sabendo onde que tá os baús já é suficiente, né? Tem. Eu já droppei ainda na Doom. Na Doom é muito mais importante, principalmente se for um campeonato do que seja bem selecionado, né? É mais importante. Mas como esse campeonato solo é 5 mil pessoas na final, é meio RNG quem que vai cair na tua partida, né? Pode cair junto com as batatinhas. Então, aqui você tá numa partida que tá até boa. Eu tava olhando o placar e eu vi que você tá com PHzinho na partida. Tinha, acho que era o Diamond, o Joutinho e o Felipe. Então, olha lá. Nossa, que lootzinho maravilhoso você pegou aqui, hein? Muito rápido. Essa casinha é muito boa. Ainda tem mais coisa aqui na frente, você vai ficar full. Sim, aí tem uns galão. É, tem galão, tem peixe também. Nossa, quantidade de peixe. Eu fiquei até em dúvida do que levar aí essa hora, hein? Acho que eu vou largar o gordo. É, acho que eu vou largar o gordo pra levar dois peixes, né? Então, aqui você já tá com 400, quase full madeira, né? Não pegou pedra ainda. Tá com um tantinho de metal, pouca coisa. Aí, do nada, você escuta o maluco na tua frente. Veio agachadinho, mano. Eu tô por cima. O cara fechou numa base de madeira. Esse já veio pelo canto superior direito. Nossa, essa hora aí... O cara tá... Essa torreta me... O cara tá com uma torreta no chão, cara. E deu certo ainda? Muito, muito, você vai ver. Nossa, olha isso. Nossa, a torreta no pre-fight damage. Que isso? Parece que ele tá jogando um 2x1. É, então. Eu tava tomando muito da torreta. Caraca, a torreta tava acertando tudo, cara. Mano, eu não imaginei que essa torreta ia dar tanto dano. Nossa. Mas aqui tu leu ele como um livro. Eu sabia que ele ia puxar picareta aqui. É porque tu viu a rampa, né? Aí tu pensou assim, ah, ele vai fazer um exploit. Foi bater o peixe, viu o cara, colocou dois pisos. Puxou a shotgun. Aí ele enfraqueceu um pouquinho a parede, né? E nessa que cê saca. Vai pular. Enfraqueceu um pouquinho, vai pular. Editou, tira enquanto ele tá picaretando. Depois edita o cone pra não tomar bala. Editou, editou o piso também e... Metralhou? Você é controle, né? Não, CMT. Não? O RR vem de onde, então? Ah, é que eu era console. Eu não tinha Twitter. Um amigo meu mandou eu criar o Twitter e mandou eu colocar esse nick. Daí eu coloquei. Ah, mas aí quando você era console, você era controle. Aham. Então, é que o RR, ele costuma ser usado por jogadores de controle. Então, eu imaginei que você fosse. Eu larguei o foguete pra levar mais cura e eu ia rushar pra pegar o foguete depois. Você vai encontrar vários foguetes ao longo da partida? Pra que você levar desde o início, né? Se você só vai precisar lá no final? Essas pedras aí dão bastante. Muito, né? O ponto crítico de fonte é muito alto. Nessas partidas, assim, de solo cash cup, você não foca demais em farmar metal, não? Não, é que principalmente nesse drop aí não tem muito. Não tem muito, né? Aham. Mas se tivesse, tu pararia pra farmar? Ah, sim, mas eu jogo mais pela provisão também. É, e a provisão já dá bastante, né? Nossa, amassei esse cara aí. Que ano do meta versus. Beleza, disputou o próximo oponente em granja gaiato. O cara já tacou dois splashes no chão, veio rampando por cima, segurando a shot. Caso o cara quebrar essa rampa, você dá um tiro na cara dele, né? Esse cara só vai me dar de estilo de SMG, se não me engano, velho. Substituiu o cone agora, mas substituiu o piso. O cara tá sem cone na box. Hum, 36 de dano. 90. Nossa senhora! Ele quase ganhou. Tu resetou rapidinho, ainda segurou, ainda bem que não varou nenhum tiro, né, velho? Nossa, não tinha amor. E é agora a importância de levar a cura rápida quando você tá na sola, né, mano? Se você estivesse levando mini e big aqui, tu não estaria numa posição muito boa. E vem cá, tu decidiu bater os peixes e continuar ruxando, por quê? Ao invés de bater os peixes? É porque pra ele não se curar. Eu achei que ele tava bom de vida. Então você só vai na vantagem de vida e você impede o cara de se curar. Uma vez que ele já não tem mais como, aí tu volta, bate big. Agora eu vi que tava se curando já, eu decidi curar. É, agora você vai voltar com 200 de vida. E aí ele acertar duas espreiadas que nem ele fez, é difícil, né? Não, você vai ver aí, ó. Ele vai acertar de novo. Ele me deu só Hs. Mano, esse cara tava de embote, que isso? Ah, nesse um de dourada. E tu vai pegar esse um de dourada ou vai continuar com a ele? Vou pegar, vou pegar. Vai pegar, né? Você vai ver o que eu vou fazer a próxima kill aí. Bota até o nick do cara aí, bota o nick do cara aí. Vai ver. Então, PHzinho tava aqui do lado pra pegar a previsão de safe na torre. Chegou pela esquerdinha, a estâmina avançada do splash. Pegazin tava chegando na torre, usou a torre. Só que agora ele tá moscando, ele nem escutou. Nossa! Isso não foi a faixa. Eu acho que ele tava com a mão fora do mouse, velho. É, então, ele ia ter tomado um susto, porque... Ele devia tá coçando o saco, ajeitando o fone. Olha lá, ele soltou o mouse, velho. Nossa! Nossa! Peraí, ele morreu em um segundo. O cara, ele literalmente soltou o mouse e morreu. Bom, e agora você tá na dúvida do que pegar? É, eu perguntei pros caras na casa, assim, o que eu levo? É, assim, levando o peixe, você consegue bater a coroa muito rápido. Eu acho que não levar o suco, o Gloop, é meio difícil, né? Mas, assim, eu acho que nessa situação que você tá, você poderia de novo largar o Ariete pra levar o Minion Splash, né? E daí eu tava indo, você levava SMG. E daí os caras falaram, leva Splash, vou levar. Pra ver se eu pego mais. E daí eu ia levar Splash e slurro. Também que você vai pegar a provisão, né? Diego Caipira tá pegando a provisão do Nixir. Vai chegar aqui laserando a parede. Diego Caipira tá pegando a provisão com uma box de pedra única. Incrível. Diego Caipira, a próxima vez que eu for pegar uma provisão, faz duas caixas de metal, tá? Desse jeito, se o Nixir vier te atacando porque você tá com a mesma provisão que ele, pelo menos você pode voltar pra uma caixa pronta de metal. Vai ficar muito mais safe pra você se defender. Mas é que nessa situação, ó lá, tá sem cone na box, inclusive vai segurando a parede, conseguiu colocar a rampa, mas o Nixir aqui não é bobo nem nada, não vai ficar atacando pela parede em que o cara colocou a rampa, né? Vai contornar pelo ladinho aqui, começar a picaretar por cima. Você tem essa tendência, né? De sempre atacar por cima. Você sente que é mais seguro? Aham. Ó lá. Esse cara tava de charge. Nossa, esse cara tava de charge. Eu tava com muito medo de editar. Quando você sente que... A arma dá 200, né, velho? Aham. Nossa, se você bobear um pouquinho, você toma uma HS cagada lá. Dá um pouquinho de medo. Essa areia eu tava só me segurando pra nem agitar na cara. É, tem que segurar o dedo mesmo. Esse foi na provisão? Aham. É, o cara deixou a provisão sem vigia. Dessa hora aí eu só meti o louco. Ah, foi bem. O cara também não tá conseguindo fazer nada. Oh! Aí ferrou. É, então. Aqui você vai ter o scoop. Uma boa, né? Eu queria sair. Porque ele não era nada meu. Ah, e você ainda tá com o otimizador da lama, né? Então isso ajuda um pouquinho. Aí, a provisão. Nice. Bom, eles nerfaram a provisão recentemente, né? Agora tá dando só um scugloop. O que, assim, é justo. Eu acho que deveria ter sido assim desde o início, né? Dois scugloop é muita coisa. Nice. Bela tomada de parede. Nossa. Essa SMG é muito forte, né? Então, eu percebi que ela tá muito roubada. Agora eu acho que eu vou só levar ela. Eu vi um vídeo que era o Polarize jogando contra o Clix. Um 2v2 do Zone Wars. E eles só ficavam usando a SMG o tempo inteiro. Ela é muito roubada, velho. Ela é muito forte, muito forte. Ela passa muito, tira. Aí tu viu aquela base dupla ali e já vai atacar direto nele, não vai? Acho que vou. Tenho quase certeza que eu vou. É porque tu vê a hora que todo mundo tá pegando a provisão, por que não atacar numa base aleatória, né? Daí eu vi que ele tava no cone pelaquele... Já acertou. Já acertou 66 de dança, não fiz nada. Vai ter um cone aqui por cima. Veio pelo ladinho. Vai tentar fazer um exploit. Tá segurando o dedo com a SMG pra não ter que recarregar ela, né? Aham. Já deu um pouquinho mais de dano, substituiu a parede. Mais 22 de dano. Cada quebradinha de parede é um dano que atravessa. Uff! E parou pra bater suco. Agora você vai esperar o efeito do suco ou você vai atacar direto? Eu vou esperar um pouquinho e vou subir. E porque eu tinha escutado mais cara de longe. Aí tem que finalizar a fight mais cedo, né? Aham. Tinha um cara dando na 3D, várias. 62. E agora o Trek encanta. Roubou tua kill. Era pra ser 21 bomb. Sim. Daí eu falei, não vou fightar, né? Já tô bem. Daí eu falei, não vou fightar. De repente aparece um boneco do lado. Zerou de suco o gloop. Veio rampando por cima. O cara tá querendo fazer a build fight. Nossa, que cone. Tu colocou ele por cima da parede ou tu editou e colocou? Por cima. Eu nem vi, mano. Se eu não tivesse peinado a gente aí, eu teria dado uma digitão nele, eu acho. Parede, parede. Cone. Mano, eu nem vi, né? Que cone insano. O cara ficou perdido ali. Sim. 1, 4, 8. Nossa. É verdade. Se tu não tivesse peinado essa edição aqui, tu ia botar uma parede aqui bem na cara e editar e já era. Nossa. E agora esse MG pra finalizar, né? E aí roubo o suco o gloop antes que ele consiga bater. É, então. Essas fights aí tava a cada kill, eu perdi um slurpy e ganhava um. Ele aniquilou metade do suco o gloop da partida só nessas fights aí. E tinha um cara, eu acho que ele tava marotado em cima da árvore, não tava não? Esse... Esse cara na moita. É, o cara é uma lenda, né? Às vezes dá certo, né, jogar assim. Eu já vi tanto lobby que o cara, pô, jogou mal pra cacete mesmo assim lá no final do jogo, conseguiu dar uma sorte e ganhar. Não é todas as vezes que a gente vê um 20 bomb na partida, né? Seria tava com 6 kills. Porque acho que pro solo eu jogo rushando até ficar bem. E aí você joga tranquilão. Sim. Ó o Big Shield ali na aberta. Daí quando eu preciso de refresh, eu pulo. Tipo assim, você sente que a hora certa de arriscar é assim que você precisa? É, um pouquinho antes. Você vê se você tá ficando mal, tá ficando sem match já, sem cura. Daí eu parei aí e a Seria tava suave. É, tava suave, tá dentro da quinta zona. Só esperar a sexta, né? Sexta é metade e metade, então... O mais próximo que dá pra aparecer de você é aqui a Norte, né? Nó! Por que que foi isso? O cara tenta acertar a moita, ele não acertou ninguém, né? Ele fez a play certa, só que ele errou. Nossa, tadinho, velho. Mano, o prod tava suavinho com uma kill, viu a moita no meio da quinta e pensou, ah, vou pra lá, não tem ninguém nela. Cômico. Do nada, o cara tá com 60 de vida. Cara, se fosse eu aqui viado, tá aqui... Ele é preso na água. Ele ficou muito, muito fodido depois disso. O psicológico dele foi ficar... Porque, pensa assim, ele pensou que talvez pudesse ter alguém na moita. Ele atirou na moita. E quando ele atirou na moita e viu que não tinha ninguém, ele relaxou. Só que foi nessa que ele relaxou, que ele tomou um susto. Bom, sexta zona puxou pra sudoeste. E você tá esperando ainda? O que você tá esperando aqui? Eu acho que eu tava vendo se ia vir mais alguém. Ah, entendi. Vou perder a cabeça um pouco. Vou começar a levar a tag. Não queria gastar minhas curas. Eu acho que eu vou puxar alguém. Agora, esse cara aí. Eu vou gastar um slurpee e vou pular nele. Eu acho, velho. Eu tava ficando louco já. Tipo assim, você tomando esse tiro, você fica sem um suco, né? Você vai ficar com um espaço unitário. Mas aqui, realmente, foi uma play super arriscada. Eu falei, vou puxar esse cara logo. Vai que ele tem slurpee pra mim. Caramba. Como que isso funcionou, mano? Confiança nesse MG. Que... Que foi essa, velho? Imagina que você é o Guido Berton. Aí, você tá chegando na rotação da sexta zona. Você vê um cara parado atrás de uma montanha. E você atira um pouquinho nele. Nem quebra o shield. O cara do nada vem correndo contra a tempestade. Ele perdeu a partida aí, ó. Ele perdeu a partida aí. Olha lá. Deu um pouquinho de dano só. Olha lá. Vou falar a real. Se eu fosse o Guido Berton aqui, eu estaria te xingando muito. Ele saiu correndo ali. Eu me arrependo de todas as decisões que eu já fiz na minha vida. Deus me perdoa. Ele tentou bater o suco e nem conseguiu do nada. Ele se torna 140 ainda. Mas, pô, o Guido Berton não sabia buildar, né, cara? O cara tava buildando tudo errado. Bom, agora você tá contra a tempestade. Só que ela ainda tá ticando pra pouco, né? Tá ticando pra dois. Daqui a pouco ela vai ticar pra oito. Nossa, essa hora aí eu falei, vou morrer aqui. Porque você usou o foguete? Eu falei, alguém vai editar, vai dar 200 e zero já. Eu tinha um pack da lama. O foguete, ele é muito arriscado quando você tá voando pra cima, assim. Nossa, você puxou o max. É, max, mas você tá com uma rotação bem tranquila aqui, né? A direita tava muito livre. O pessoal tá fechado em base ainda, não sei porquê. Os seus oponentes são os inimigos da rotação. Eles preferem ficar parados até o último segundo. Até a zona tá empurrando eles pra andar pra frente. Olha isso aqui. Você passou por esses caras faz 10 séculos e ainda tão parado na base. Aí, só agora que ele saiu. Chegou no manuvinizeiro. Ai! Nossa! Hum, mas você ficou f*** também. Mas é aquilo, né? Gastou um suco. Ruxa. É. Não pode jogar sem suco. Ele ainda tentou fazer um prefire ali. Esse aí não tá jogando mal, não. Eu falei, tô com slurp. Foi pelo gás. Cara, tu faz umas plays muito doida, viado. Eu meio que tô muito louco daqui a escape sala. E deu certo. O cara não conseguiu rotacionar a rampa. Cara, é bizarro. Porque, tipo assim, tu faz umas plays que são imprevisíveis. E os caras ficam nervosos. Tipo, tu bota uma pressão, assim, que não é comum de você sofrer de um oponente, né, velho? E me fala, como é que você faz pra treinar a sua fight na solo? Você joga ranqueado ou não, né? Não, eu jogo bastante criativo. É que eu já ranqueei por muito tempo. Muito, muito, muito criativo. De hoje em dia, eu só starto. Muito criativo ou muito ranqueado? Jogo uns 2v2, uns 3v3, um v1. E aí tu joga mais Any Wars ou mais midgame? Os dois. E eu jogo bastante um v1 build também. É o cara aí na esquerda. Mano, o Lucas L2 te amassou. Foi de amasso. Nossa, esse cara... Eu nem entendia o que esse cara tava tentando fazer. Olha isso. Eu acho que ele só tava tentando respirar um pouco. Esse cara aí tava assim, tô sem slurp, preciso de kill. Tô sem slurp, preciso de kill. O cara tá com 1.500 max. Tem big, tem 6 splash, shotgun dourada, SMG dourada, tem a Ariad, tá com 10 kills já. Mas ele pensa, não tenho suco, quero kill. Essa hora aí, nessa rotate free. Muito free, muito free. Foi pela Dead Zone da sétima, né? Foi de novo, é a mesma safe da passada que eu rotei free. Deixa eu fazer uma conta aqui. Você tá com 10 kills, tem 22 vivos. Você vai matar metade do lobby? É. Tá porra. O Kid Haga tá batendo um splash, não faz nem ideia do nada. Do nada, só de SMG. E ele não escutou o barulho do gloop. Aí eu pegou seu gloop. É, então, essa hora eu fiquei feliz. Aí você ficou feliz. E aí você pensou, pô, tem um gloop. Vou pegar kill. Agora olha o que eu vou fazer, vou fazer uma loucura aí. Contra safe? Vou espumar aqui um pouco. Deu certo? Eu estourei e falei, vou pra safe, não posso trollar essa. É, não é. Você foi inteligente. Você laserou o cara, mas a pessoa... Ah, a rotação tá livre. Não vou ficar muito tempo aqui, não. Opa! Tomou uma espreadinha, nada demais. Um splash, você tá de volta. Desceu um pouquinho aqui. Por que você não se manteve no alto ali pra fazer essa rotação? Eu tava querendo descer, porque depois eu tinha slurp, tinha splash. Daí pra rotar depois, acho que ia ser melhor. Porque se ficasse em cima, tinha muita gente em cima. E eu acho que ia ser mais fácil de eu pegar. Eu acho que, sei lá. Eu não tinha muita visão, tipo... Eu não peguei muita visão da frente. Eu acho que se você tivesse pego, tipo, uma posição que nem o Wave Pass 7 aqui, tipo, sei lá, em cima da base dele, aqui, estendida... Porque, pensa comigo. Beleza, a zona puxou pra cá, mas imagina se ela volta pra cá. É, então, mas é que eu lembro que eu tinha o foguete. Tava suave. É, aí com a Ariadne você pode voar pra cima. Mas eu tava jogando fundo automático também. Todas as tomadas de decisão eram mecânicas. Até a mesma noção de jogo, né? Mais uma killzinha do cara que tava com 10 de vida. Foi buildando full metal. Aqui você apostou que ia ter metal ali, né? Se não tivesse, você tava... Eu pensei, tem dois loots ali, não é possível que os caras não tinham 10 de... É, não é possível que os caras não tinham 10 de metal. Não tinham 200 de metal. Essa hora eu pensei em pular na boca desse cara. Tipo, vai vir um tempinho que sim que eu vou olhar pro cara, ó. Agora sim, eu falei. Agora que eu pulo. Só que eu não posso trollar essa. Por que você pensou em dar uma segurada? É porque, mano, eu vi meu loot assim, daí eu vi que a safe puxou, eu falei, não vou me matar. É, justo, justo. E eu escutei um cara em cima aí. E também você não tinha quebrado o shield dele, né? Ele tava bem. Do nada. Mano, é bizarro. Porque, tipo assim, eu tô vendo essa partida e eu tô lembrando daquelas primeiras que você pegou. Acho que foi a terceira aqui, o que você pegou. Que foi um cara que te laserou de SMG quase duas vezes. E tu pegou essa mesma SMG do cara e foi destruir o lobby. Essa arma é ridícula, cara. Eu acho que é meta isso aí, velho. Eu não sabia, eu tava jogando de AR. É muito. Essa hora eu falei, vou pegar essa tática. Isso eu não entendi, olha isso. Ah, ele foi fazer a mesma coisa aí. Ele se inspirou, cara. Ele viu você, ele... Ele viu você fazendo um tarp de metal por cima. Ele falou, ah, vou fazer igual. Bom, Pedronzinho. Tá fechando em base, tá suave. Zona puxou pra cima. Zona tá curtinha. É uma boa bater o suco com o Glooper antes de usar o foguete, né? Porque vai que você fica com, tipo, um de vida. Isso já é o suficiente pra te curar. Fiquei com um medinho assim. Nossa! Zuniu Mano Hansen. Matou. Mano, o Hansen não conseguiu bater cura de vida. Não é possível que ele não tinha cura de vida. Tinha. Tinha peixe. Ele panicou, coitado. Ele ia tentar bater, mas não conseguiu. Caí sem limites. Tá buildando de madeira na primeira zona móvel. Cara, o que é isso, mano? 5 oponentes vivos. 6 segundos pra zona fechar. Mais um. O que que eu tô vendo? Que arma é essa, mano? Olha isso, cara. Cara, o que é o dano de madeira? Foi pelo chão. Inteligente, inteligente. 4 oponentes vivos. No momento, com 17 kills. Ainda vai matar 3 deles. Pra ganhar, você tem que matar todo mundo, né? Tem que matar o Rai aqui. Tem que ir bonito aqui, mano? Tem que matar o Rai, né? Que isso? Tu ignorou todo mundo e foi tirado no Rai. Que isso? Que isso? Tu clipou isso aqui, não clipou? Eu esqueci de botar pra gravar e pra clipar. Ah, não é possível, mano. Não, daí você vai ver. Vai ter uma hora que eu vou ficar parado aqui. Eu vou ligar o aplicativo pra printar a Win. E pra clipar. Daí eu vou começar a clipar do meio do game. Ah, tu conseguiu até? É, eu consegui a reação da Win. Mas, mano, essa daqui foi muito bonita, viada. O pessoal sempre me pede assim. Lu, e me explica como fazer um retake. Bom, assim, Nick Zir tá aqui fazendo um retake bom. Então deixa eu explicar pra vocês. Ele começou colocando piso, rampa, cone. Pra fazer um double edge aqui e pular pro lado. Pulou pro lado com parede, rampa. Passou do lado do cara, mas pra não tomar o tiro. Porque ele não é idiota. Ele coloca um piso. Edita esse piso do lado oposto. Vira pra cima aqui e coloca uma rampa. Assim, o mano Pedronzinho não consegue editar essa parede aqui pra dar um tiro nele. Aí depois, pulou pro lado. Conectou duas paredes com dois pisos pra se proteger também do Rai. Colocou uma rampa na nuca. Isso aqui, na verdade, é reflexo mecânico, né? Porque não tinha nenhum perigo aqui atrás, mas você faz... É, exatamente. Editou essa mesma parede aqui. Já fez um Twyfall cone pra frente. Com mais uma conexão de cone aqui pro lado com parede. Piso, rampa. A mesma rampa que a gente viu aqui na nuca. Editou aqui a parede novamente. Pulou pro ladinho aqui com mais uma piso e rampa. Pulou aqui do lado com mais piso e rampa. E aí aqui você tá a o quê? Três andares? Quatro andares do Rai? Paredinha pro lado. Rampou pra cima. Fez um shadow, né? Por baixo do cara. Mano, o Corvalan não fazia ideia. Tinha um cara no low, um cara que tava aqui, do nada, e ia aparecer no Rai pra matar ele. Olha isso. Pulou aqui, deu uma escaladinha. Até que ele colocou uma parede, mas nisso dá aquele boost pra cima, né? Você vai colocar um piso. E aí você vai quebrar a parede dele pra colocar duas suas. Corta. Corta. O cara cai no teu colinho. Plau! 118 de dano. E essas paredes aqui ainda são suas, né? Sim. Editor, rampa piso. Corta, corta. Plau! Cara... Mano, aqui toma a sua. Essa foi aqui o mais bonito do jogo. Tá ganho já. Tá ganho já. Tá no Rai, tem dois oponentes vivos. Você tem suco até tacar no chão. Tá ótimo. Aqui você só perde se trolar muito. Essa hora aí vai ver que eu vou ficar parado, que eu vou começar a ligar o BS. Aham. Apegar ativos de print. Assim, você pegou tanto a kill ao longo da partida, né? Tá com 18 kills agora, que o lobby fica vazio. Geralmente nessa partida, nesse momento assim da partida, eu tenho os 8, 10 vivos. Eu tenho 3. Eu limpei bastante o lobby. É. Por que o cara não caiu em você? Não sei, porque a gente tá montando. Eu tomo muito dano. Essa hora aí, olha esse MG, essa é a melhor arma do jogo aí, ó. Ih, o cara morreu sozinho lá embaixo? Ih, ele veio pro gás, acho. Não é possível isso. Cadê ele? Calma, calma. Na hora que eu preciso ver como que aconteceu, pela tela dele. Mano, o Satoru G tava com 22 de vida e não gosta de ir pra frente. O cara é o inimigo. O cara tá com mil peças. O cara tem mil meds. Mano, é o inimigo da mecânica. Olha, vamos ver. Mano, por favor, mano. Por favor, mano. Não, mano. Ele tava tremendo muito, velho. Cara, tadinho, cara. Cara, ele literalmente só colocou a mão pra pular aqui pro lado. Ele tava livre. Ele tremeu muito. Ele tremeu muito. Bom, eu também não ia ter como ganhar, né? Tava no raio, tava com muita peça, tava confiante, matou metade do lobby. Tá ótimo. Nick Zir, parabéns, meu mano. Rapaziada, se vocês quiserem ver as redes sociais do Nick Zir, tá aqui embaixo na descrição. Ele vai me mandar pra eu colocar aí embaixo. E pro hoje é isso, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo.